Andava a me procurar por aí E achei o meu olhar vazio de você E a minha boca sem teu nome Mas conseguia chorar Andei a navegar sem mar E a tropeçar nas sombras Fiquei como uma louca me abraçando sozinha Enquanto você não me vinha Não me vinha Dei, dei de viver na fantasia De contar dia após dia Com teu corpo a me decifrar Mas você não me adivinha Tenho a dor como vizinha Minha casa tão vazia Como é Minha casa tão vazia Minha casa tão vazia Minha casa tão vazia Minha casa tão vazia Amém. Fiquei como uma louca me abraçando sozinha Enquanto você não me vinha Não me vinha De viver na fantasia De contar dia após dia com teu corpo a me decifrar Mas você não me adivinha Tenho a dor como bacinha Minha casa tão vazia como eu Enigma Minha casa tão vazia como eu Obrigado.